Fala rapaziada, suave, fineira na área, começando mais um vídeo pra vocês família E hoje, mano, se liga, ó, unboxizada, o que vocês acham que isso aqui já vai deixar nos comentários aí, mano Que é mais um upgradezinho pra braba, tá? Vambora, filho, esquece, caralho Perei tanto tempo pra essa parada aqui, mano Fica aí, família O bagulho veio bem embalado, tá ligado? Agradecer o pessoal aí da Maffinport, mano, que mandou isso aqui pra nós, tá ligado? Parceria com os caras bravos, quem precisar de qualquer bagulho pra BMW, ele só trabalha com BMW, mano Qualquer parada pra BMW tem tudo lá, aerofólio, kit, vários bagulho, mano Esse bagulho tá difícil de abrir, cara Vai ter que cortar as fitas aí O certo era pegar um estiletinho, uma tesoura Uma tesoura Mas na garrafa é, rapaziada Na vontade, esquece, cara Sexta-feira, nove horas e nós como? Obrigado, né, família Trabalho aquele vidião pra vocês Eu também tô... o bagulho chegou hoje de tarde Eu tô ansioso pra instalar essa porra aqui, mano Puta, eu vou ter que pegar a tesoura, rapaz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, família, se liga, mano O bagulho veio muito bem embalado, cheio de plástico e bolha, tá ligado? Será que veio e fica, mano? Mano, eu não sei agora, eu acho que não Acho que não veio, eles falavam meio na rua Que se faz ninguém Ah, bom que já tem uma ali também Olha isso, pai Cê é louco, mano Essa é a pura, família, ó Esse aqui é o modelo, tá ligado? Da M4, mano M4 Style Que os cara fala que tem um vezinho aqui, ó Vai ver se vamos ver melhor, mano E quem quiser, família, tá ligado, né? Tem que ver o marketing forte, mano O marketing forte que é a pura Bem embalado também, rapaziada Já bem pintado no Black Piano E tem quais tipos de aeropodes lá, mano? Mano, tem vários, pai Tem o normal alfinetinho, tá ligado? É que eu não sei o nome de todos, mano Tem o PSM, que é aquele grandão, tá ligado? Bem grandão assim, mano Tá ligado Tem vários modelos, pai É só entrar no site dos caras que tem tudo lá, mano Eu falo a tesoura de novo, mano E quem faz? Aí, rapaziada Depois de alguns minutinhos aqui, mano Abriendo tudo Aí, o bravo, mano Olha a pintura do bagulho, mano Os caras mandou o carro fechado, hein, cara? Perfeito, hein, mano? Muito fica, mano Nossa, que aeroporto Olha Aí, rapaziada Aí, rapaziada Esse aqui, pra quem tá ligado É da M4, né, mano? Tem esse Vzinho aqui, ó M4 Style Ou V Style Que os caras falam E vambora, mano, ó Acho que eu tenho encaixe perfeito, né, mano? Tá ligado Tá ligado assim, ó Não Obrigado Irmão Tá ligado pra nada? Irmão Ficou trocar, meu irmão Seu louco, pai Mano E o encaixe é perfeito, família Você vê, mano? Tem até número aqui É um bagulho numerado, pá Mano, muito brabo Mano, brabíssimo Então é isso, família Agora eu vou dar uma equipada aqui Passar aquela fitinha no fólio E tome Tome, traseirinha mudada Pronto Só o posse ainda no vídeo, velho Muito bom Mano Vambora sentar ali É nada pra você comprar Nisso, mano E um take, rapaziada Já vai Tá pronta aí Com as fitas Não dá aquele modelão, família Acompanha aí, mano Tudo bem E do Tchau, tchau. 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 Tchau.